Música Ele passa a guapo é grande Chuma o que vem pra cá porque o peixe não ta aparecendo E aqui na beira ele vai brigar Tem a comemoração Quer puxar minha linha também? Peraí 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 Não deu problema Peraí Por favor M Peraí Peraí Olha a minha linha aí no meio também. Eita, Elf! Isso é bruto! Parabéns, meu irmão! Eita! Olha aí, eu desço! Esperamos tal, galera? Esperamos tal. Olha a minha linha aí, olha a minha linha. Aham. Viu, meu? Oi? É. Vou pegar meu alicate aqui. Olha a minha linha. Rapaz. Galera. Esse piste é no meu anzol. Ah, é? Eu nunca tinha sentido uma sensação dessa aqui, não. Eu paro. Viu? Não, eu quero fazer ali. Para ele para a gente fazer outro. Puxando. Eu tiro nele aqui. Eu nunca tinha tido uma briga dessa, cara. Olha, eu vou filmar direto. Vem. Nunca. Nunca. Cuidado. Esse piste não vai se soltar nele, cara. É, meu irmão. Fala com gente abençoada que você pode ter peixe bonito. Tá nozol. Tá nozol aqui. Vou tirar ele. Cuidado. É, Des. Bruto, bruto. Porra, galera. Valeu. Dá pausa aí. Vamos tirar uma foto. É, para que fosse que... É, para que fosse que... Tô com cheiro distrubindo aí. Vamos lá ver aí, cara. Tá nozol na outra vara da frente lá, ó. É. Tem uma na frente lá. Tchau. Tchau.